Bom dia, muito bom dia, tudo bem com vocês, espero que sim, que sejam todos bem vindos de volta ao canal, cá estamos na BR-277, nosso destino hoje é a cidade de Foz do Iguaçu, lá no extremo oeste paranaense, vamos procurar algo em torno de 1.300 km e de volta, com extensão de 732 km, iniciando em Paranaguá e terminando na Ponta Internacional da Amizade, divisa do nosso querido Brasil com nossos irmãos paraguaios, a ponte da Amizade foi construída em 27 de março de 1965, e a rodovia foi inaugurada em 27 de março de 1969, ela foi entregue em iniciativa privada agora em novembro de 1997, por conta da escassez de dinheiro público para investir na malha viária, com um contrato com duração de 24 anos, ele está se encerrando agora em 2021, onde passará para o novo processo de concessão, ao trato atual ele foi tão bem amarrado, mas tão bem amarrado, que vários governos passados tentaram reduzir os valores, mas não tiveram sucesso, exploram a rodovia, as empresas Ecovia, Rodonorte, Caminhos do Paraná e Eco-Pataradas. De Curitiba até Foz do Iguaçu, são nove praças de pedágio, distribuídas na regiões de São Luís do Curunã, Porto Amazonas, Irati, Prudentópolis, Candóia, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Céu Azul e São Miguel do Iguaçu. Para esse trajeto eu desembolsei R$ 65,90, bem carinho, né? Outras informações interessantes. Em 1974, foi concluída a duplicação do trecho entre Paraná e Goiá-Campular, passando por Curitiba. Em 1983, é inaugurada a duplicação do trecho de São Luís do Curunã e mais alguns trechos foram duplicados pela empresa concessionária nesses 24 anos de concessão. Essa rodovia tem alguns trechos perigosos, né? Muitos deles já foram solucionados pelas concessionárias nesses 24 anos de concessão, mas isso ainda requer atenção dos motoristas e motociclistas. aqui do nosso lado direito estamos cruzando o Recanto dos Papagaios, um local bem bonito, como o próprio que já fala, né? Recanto. Então, você consegue fazer um churrasco com a família, contigo em dia, tem piscinas, tem um rio, tem trilhas, tem uma ponte histórica, tomada pelo patrimônio histórico cultural, é altíssimo no estado do Paraná. Então, vale pro tapete. Se que eu tiver uma oportunidade, eu vou passar por aqui e fazer uns vídeos e fotos pra vocês verem como que é bonito esse local. Então, vamos lá. Então, meus amigos, apesar dela ser pista simples em boa parte de sua extensão ainda, ela possibilita vários pontos de tapasagem, segurança, terceiras faixas e tudo mais. Esse é um dos pontos que vocês podem visualizar nas imagens. Olha o tamanho dessa reta. Então, precisa ter um pouco de paciência e se consegue fazer uma passagem de maneira correta, sem molhos problemas. Então, vamos lá. Com essas, siga e pare, né? A estrada estava em tensão em vários trechos, então, em vários pontos nós tivemos que escaparar do tempo. E isso acaba, assim, muito mais tempo na viagem. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o somente.